Coral E teatro Tudo para falar da preservação dos recursos hídricos Os organizadores do programa socioambiental do STJ Usaram a arte para mostrar como cada um de nós pode ajudar nessa luta O evento foi realizado durante a semana em que se comemorou o Dia Mundial da Água Nós queremos fortalecer a sensibilização, a conscientização sobre as questões ambientais E dentro daquilo que é possível, de parcerias com as áreas técnicas do tribunal Implementar medidas físicas de redução de consumo de água, de energia Também foram realizadas palestras sobre as iniciativas do Poder Judiciário para economizar água O STJ adota algumas medidas, como por exemplo, o uso de equipamentos hidráulicos modernos Que garantem a economia de 30% de água nos vasos sanitários A lavagem de veículos com produtos químicos também reduz o gasto em 90% É uma necessidade de você harmonizar Primeiro, o que é possível a natureza oferecer Também deixando uma parte para ela ter o seu padrão mantido E o que é necessário utilizar nas diversas finalidades Se por um lado o Poder Judiciário dá bons exemplos quanto ao uso da água Por outro, o professor chama a atenção para a falta de saneamento básico e o alto consumo no país Por dia, cada brasileiro gasta em média 200 litros de água Enquanto que a média mundial é de 150 litros Números que colocam todos em estado de alerta Nós temos uma água com muita abundância no Brasil Mas se nós não soubermos utilizá-la com consciência No futuro, nossos descendentes estarão sentindo a falta dela O desperdício é outro desafio Aqui no STJ, as profissionais que fazem a limpeza dos prédios Sempre dão uma ajudinha para economizar água De vez em quando tem as torneirinhas assim, a partir da manhã A gente chega até lá, o localzinho, o ferruge da água Pingando, pingando, a gente aperta Uma das metas do tribunal é reduzir em 25% As ações que causam impacto ambiental na corte até 2014 Para o presidente do STJ, ministro Ari Pajender A integração entre poder público e sociedade Pode garantir no futuro a tão sonhada sustentabilidade Acredito que, movidos pela consciência e pela ação efetiva Celebrar o dia mundial de água com natural alegria Será apenas uma questão de tempo Sem os pesares da culpa do dever não cumprido Façamos a nossa parte Música 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 Amém.